Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí me assistindo, meu querido aluno, aluna da EJA, queridos estudantes que estão aí. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a nossa aula vai ser de história agora, história e geografia. Espero que você esteja bem na sua casa, que você esteja se cuidando, usando sua máscara quando sai, usando seu álcool, higienizando suas mãos quando necessário, tomando todos os cuidados. E se já for sua vez, corre para tomar logo essa vacina e ficar logo livre desse vírus. Combinado? Se cuidando dessa forma, logo logo a gente volta a nossa rotina normal. Enquanto não voltamos, continuamos aqui com nossa aula online. E vamos lá, né? Nossa aula hoje é de história e geografia. E vamos começar com uma frase aqui de Bruna Gonçalves, que diz assim, escrever é colocar os sonhos no papel, é andar sobre as páginas, criar vidas e asas, é doar-se um pouco ao mundo. Você já teve essa experiência de escrever algo que estava se passando na sua vida ou algo que você estava pensando, de ter um diário. Nós vamos falar sobre isso hoje. Porque a nossa história de vida, ela merece ser escrita, ser registrada. Nós registramos os acontecimentos importantes. E aí às vezes a gente fala, mas hoje não aconteceu nada de importante na minha vida, na minha vida não acontece nada de importante. isso era mesmo. Os estudiosos hoje, os arqueólogos de hoje, estudam a vida, como era a vida das pessoas. No passado, antigamente, sabe o que é que eles estudam? O dia a dia, as coisas normais que aconteciam no dia a dia das pessoas. Como eles comiam, como eles se vestiam, o que eles faziam, como eles arrumavam a casa, como eles viviam. Talvez alguém naquela época pensava assim, mas não tem nada de importante na minha vida. Mas as pessoas hoje em dia estão estudando, os arqueólogos, os paleontólogos estudam, arqueólogos estudam como essas pessoas viviam. Os historiadores estudam como essas pessoas viviam. Por que? Cada um de nós somos sujeitos históricos. Nós produzimos histórias à medida que nós vivemos ao longo do tempo. Então, sendo assim, o que nós produzimos e o que nós registramos pode ser considerado como objetos históricos, como fontes históricas. E aí nós vamos trazer aqui uma retomada, né? Vamos retomar o que nós vimos na aula passada. Será que você ainda lembra? Na aula passada, nós conhecemos as histórias de diversos homens e mulheres que lutaram por seus ideais em várias partes do mundo. Lembra? E essas histórias foram registradas por essas próprias pessoas, por outras pessoas, por outras pessoas. Olha aí, foram pessoas que viveram suas vidas, lutaram pelo que acreditaram e as suas histórias foram registradas. Suas histórias foram contadas por outras pessoas. Talvez eles achassem que estavam fazendo coisas normais do dia a dia. Estavam lutando porque tinham que lutar mesmo. Mas as suas histórias ficaram registradas por pessoas que viriam depois. Eles não se conformaram com a situação em que viviam, reconhecendo as dificuldades que precisavam ser superadas. Muitas dessas conquistas só foram possíveis por meio da educação. Ou seja, porque a educação é que transforma as pessoas. A educação traz essa transformação na mente da pessoa. A mente se abre, adquire um novo conhecimento e, a partir daquilo ali, reconhece o que é dificuldade, o que é certo, o que é errado. Reconhece como sair daquela situação difícil, como superar aquela dificuldade. E muitas dessas conquistas só são possíveis através da educação. Essas pessoas nos ensinam a não baixarmos a cabeça e usarmos os recursos que tivermos para fazer o mundo melhor. Por que eu falo de usarmos os recursos que tivermos? Porque um deles construiu um ímã de vento e trouxe para a sua comunidade de energia elétrica e água e foi construído com sucata com pedaços de pau, com restos de madeira. Entendem? Usamos os recursos que tivermos. Nelson Mandela, o recurso que ele tinha era o quê? Era a palavra, era a força do convencimento. E utilizou-se disso. Então, nesse sentido, é que nós devemos usar os recursos que tivermos para fazer o mundo melhor. Hoje vamos conhecer a história de mais uma guerreira que fez da sua vida uma história notável através da escrita. As outras pessoas que nós conhecemos fizeram ações e depois essas ações foram registradas. No nosso caso, nesse caso agora, essa pessoa que nós vamos falar hoje, essa moça que vocês estão vendo aí na foto, a vida dela se tornou notável através da escrita, porque ela gostava de escrever. Carolina Maria de Jesus é uma das primeiras autoras negras publicadas no Brasil. Quer dizer que o Brasil não tinha autoras negras antes? Tinha, só que não eram publicadas. E teve sua vida atravessada pela miséria e pela fome. Favelada e catadora de papel, narrou em seus escritos a vida dura que teve desde a infância. Natural da cidade de Sacramento, sudeste de Minas Gerais, Carolina nasceu em 14 de março de 1914. De origem muito humilde, era neta de escravos e uma entre os outros oito filhos de uma lavadeira analfabeta. Desde criança, manifestava o desejo intenso de aprender a ler e uma curiosidade incessante sobre o mundo. Tudo perguntava e tudo queria saber. Você conhece alguma criança assim? que tudo pergunta, tudo quer saber, que quer aprender. Nem sempre essas crianças querem estar na escola, mas querem aprender de tudo. E às vezes a gente encontra essas crianças que tanto querem aprender da vida como da escola. E o que a gente pode fazer é oportunizar que essas crianças estejam na escola. Então, se você é pai ou mãe e vê essa curiosidade, essa necessidade no seu filho de aprender, incentive ele a estar na escola, a ir à escola, a buscar o conhecimento. Porque se ele manifesta esse desejo, é isso que vai fazer ele feliz. Não seguir outro caminho. Incentivada por uma das freguesas de sua mãe, a mãe era o lavadeiro, então uma das freguesas dela incentivou Carolina a ingressar aos sete anos no colégio Allan Kardec. Cursou a primeira e a segunda série do primário, mas teve que deixar a escola, pois a mãe teve que mudar-se para a roça. Ou seja, não conseguia mais viver na cidade, teve que mudar-se para a roça. Em 1937, a sua mãe morreu e ela viu-se impelida a migrar para a metrópole de São Paulo. Carolina construiu a própria casa usando madeira, lata, papelão e qualquer material que pudesse encontrar. Saía todas as noites para coletar papel a fim de conseguir dinheiro para sustentar a família. Então aí já começa, quer dizer, a luta dela já começa desde nova, né? E quando a mãe morre ela tem que se sustentar e encontra na catação de papel, papelão, esse meio de sustentar a sua família. E aí continua a história dela. Mas ela não deixou aquele sonho lá atrás. Continuou carregando com ela. Ao mesmo tempo em que trabalhava como catadora, registrava o cotidiano da comunidade onde morava nos cadernos que encontrava no material que recolhia, que somavam mais de 20. Um destes cadernos, um diário que havia começado em 1955, deu origem ao seu livro mais famoso, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. Foi no Canindé que seu talento foi descoberto. Canindé era esse bairro onde ela morava, nessa favela, onde ela morava, favela do Canindé. Onde ela morava e onde ela escrevia o seu dia a dia. Ela contava do seu dia a dia escrevendo nesses cadernos. Foi no Canindé que seu talento foi descoberto. Um jornalista estava no local em busca de material para uma reportagem sobre favela que crescia acentuadamente. Viu Carolina ralhando, ou seja, reclamando, com um bando de marmanjos que não queriam desocupar o parquinho, ameaçando colocar o nome deles em seu livro. O jornalista quis saber que livro era esse e percebeu ali o talento da escritora. Publicou algum dos seus escritos no jornal e reuniu os outros em quarto de despejo. Então, essa é uma pessoa que gostava de se expressar através da escrita. Então, ela tinha esse desejo, essa necessidade de estar se expressando, registrando o que acontecia no dia a dia dela, as suas emoções, as suas impressões, o que ela percebia do mundo, expressando através da escrita. provavelmente, desde que ela aprendeu a escrever, ela fazia, tinha esse 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 costume, esse hábito. Mas, isso não se faz assim, apenas através da da escrita pura, porque a escrita é acompanhada da leitura. Carolina de Jesus também era uma grande leitura, ela gostava muito de ler, tinha muitos livros, e ela se sentia até superior aos outros favelados, porque ela tinha muitos exemplares de livros clássicos, de obras clássicas. Então, ela sabia o valor que a leitura tinha. E até passou isso para os seus filhos, esse gosto pela leitura. Nesse caso, ninguém precisava pedir a ela, olha, escreva o que está acontecendo na sua vida, no seu caderno. Era um desejo que surgia dela mesma. Ela mesma teve esse desejo, essa necessidade de escrever o que se passava no seu dia a dia. E olha que interessante, quando um jornalista, que é uma pessoa especializada em escrita, viu o que ela tinha escrito, viu que ela tinha talento e publicou os seus escritos em um livro. Desde sua publicação, essa obra, Quarta de Despejo, vendeu mais de um milhão de exemplares. Foram 10 mil exemplares só na primeira semana. E foi traduzida para 14 línguas, tornando-se um dos livros brasileiros mais conhecidos no exterior. Olha aí, ao lado de grandes outros escritores que nós já conhecemos, como Machado de Assis, como com outros escritores, que não me vem o nome agora à cabeça, está lá com a Carolina de Jesus em número de cópias vendidas para o exterior. Então, é importante a gente conhecer esses escritores. E é importante a gente também dar vazão às nossas habilidades. Se eu sou uma pessoa que gosta de escrever, por que eu não exercito isso? Eu sou uma pessoa que gosta de ler, por que eu não corro atrás de melhorar isso? Ela sabia que tinha essa habilidade, tinha esse desejo, e colocou isso em prática. E por isso tornou-se uma best-seller, ou seja, dos mais vendidos, dos livros mais vendidos. A partir de então, Carolina conheceu o sucesso e a ascensão social, sendo considerada convidada para muitas entrevistas e viagens. Virou assunto entre escritores de renome, como Raquel de Queiroz e Manuel Bandeira. Dá pra você? Lançou mais dois livros e gravou um LP com canções de sua autoria. foi traduzida para diversos idiomas e conhecida em inúmeros países. O Corpo de Despejo foi apenas um dos livros que ela publicou. Depois teve outras publicações e ainda gravou o disco. Saiu finalmente da favela e mudou-se para uma casa no bairro de Santana, que era um bairro de classe média em São Paulo. e nas pesquisas que eu fiz de conta que depois ela também se mudou para uma outra cidade que era mais na zona rural que lembrava muito o lugar onde ela passou a infância. Entretanto, o lampejo da fama durou pouco. em suas próprias palavras, Carolina tinha virado um artigo de consumo, alguém que é vista com curiosidade, mas descartada depois que a moda passa. Teve de voltar à condição de catadora de papel para garantir sua sobrevivência. Olha só que virada. Mais uma virada na sua história. os livros venderam muito, mas fiquei sabendo, mais uma vez nessas pesquisas, que ela não recebeu todos os direitos autorais a que ela tinha direito. e que muitos livros foram vendidos no começo e depois foi diminuindo essa quantidade. Mas, gente, um milhão de cópias vendidas, então, não são poucas cópias. Isso só no Brasil. Se contar fora do Brasil, algumas pessoas dizem que ela não recebeu tudo o que ela tinha direito. E ela teve que voltar à condição de catadora de papel para garantir a sua sobrevivência. Carolina de Jesus morreu aos 62 anos em seu quarto em Paralheiros, na zona sul de São Paulo. no dia 13 de fevereiro de 1977. Foi vítima de uma crise de insuficiência respiratória devido à asma, doença que carregava desde seu nascimento e que, apesar de realizar tratamento, havia se agravado. então, é uma história que vale a pena a gente conhecer de alguém simples que conheceu a fama, mas que depois essa fama durou pouco. A gente tem aqui, eu vou trazer um pouco para vocês, falar sobre esse livro, né, que ficou tão famoso de Carolina. O título do livro é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Seu livro é um compilado dos diários da vida de Carolina e reverbera em suas páginas a dureza da fome, o cheiro do lixo, a existência de tantos brasileiros que vivem em meio à miséria e aos dejetos. Ou seja, olha que interessante, o livro dela falava da vida que ela levava como catadora de papel, como uma pessoa pobre, da fome que ela passava e ela contava tudo isso em detalhes da dureza da fome, do cheiro do lixo. Ela falava que o sonho dela era andar sempre limpinha, mas ela já tinha acostumado a andar suja, porque ela trabalhava com lixo, tinha que estar no meio do lixão. Então, eu acredito que esse livro despertou nas pessoas a curiosidade de saber, de ver essa outra face da vida que não conheciam. De ver essa crítica, de ver isso como uma crítica social a essas pessoas que são vistas, ou melhor, que não são vistas, que são invisíveis. Pessoas que não têm acesso ao saneamento básico, aos direitos básicos, saúde, a educação, a segurança, e que vivem ali. As favelas hoje, não só as favelas de 1900 e bolinha, quando ela vivia. a situação era muito pior. E aqui, ela descreve como ela se sentia com relação a isso. Quando eu estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de viludo, almofadas de cintinho. E quando estou na favela, tenho a impressão de que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Olha só como ela via as coisas, pela forma que era tratada, pela forma que era vista pelas pessoas. e ela tinha essa impressão de que a favela, na favela ela se sentia como um objeto fora de uso. Sabe aquele quartinho, aquele lugar ali que a gente joga, coloca as coisas que a gente não vai usar mais? Por isso que o nome do livro é Quarto de Despejo. E ela traz aí esse relato. Muito interessante ela trazer essa visão, que é a visão de alguém que está ali realmente vivendo. Que uma coisa é alguém chegar de fora e dizer assim, olha, as casas na favela são feitas de madeira, não tem saneamento básico, e as pessoas vivem assim e assim assado. Outra coisa é a pessoa que viveu aquilo, que vive aquilo, dizer como se sente, quais as impressões que tem. Ela mostrou que as pessoas da favela também tem voz, também pensam, entendeu? Tem uma opinião a formar, tem algo a dizer através da sua escrita. esse é um importante meio, o seu livro, é um importante meio de denúncia de um Brasil extremamente desigual, uma tentativa literária de escapar as condições de vida sem o mínimo necessário para a sobrevivência, um retrato lúcido de um país racista, esfomeado e sombrio que não aparecia na grande mídia. Então, aquela visão que é mostrada do Brasil, país do futebol, que só tem muitas mulheres curvilinhas e todo mundo gosta de jogar futebol, tudo muito lindo, país tropical, não mostrava essa realidade. a grande mídia não mostrava essa realidade. Isso aparecia em novelas, as favelas, não aparecia, não nessa época. Nas rádios, nos jornais, que eram os meios de comunicação que circulavam na época, não. a grande mídia mostrava apenas um recorte da realidade do Brasil. E essas pessoas, que eram como Carolina, ficavam o quê? Esquecidas, invisibilizadas. E esse livro trouxe para a mídia algo que não era mostrado. Talvez esteja aí o segredo do grande sucesso desse livro. Muitas pessoas que não conheciam queriam saber como era essa realidade que ela vivia. E aí ela traz muitas críticas, muitas realidades duras que estão, que fazem parte, infelizmente, fazem parte até hoje do nosso Brasil, como a fome, o racismo, a desigualdade social. contra as quais nós temos que lutar até hoje. E você, o que faz agora? Nós conhecemos essa história de Carolina de Jesus. Você gostou de conhecer essa história? Ela é gente como a gente, alguém que tinha amor pela leitura, que gostava de registrar o seu cotidiano e acabou virando uma escritora famosa. Psicólogos e outros estudiosos falam da importância de registrar os acontecimentos da nossa vida como uma importante forma de lidar melhor com nossas emoções. O texto não diz isso, mas talvez aquela seria a forma de Carolina lidar com a sua situação difícil, era escrevendo sobre ela. E escrevendo sobre ela, ela conseguia pensar sobre aquilo, conseguia desestressar, conseguia estar imaginando aqui o quanto que a escrita trazia de benefícios para a vida dela. E hoje em dia, realmente, psicólogos e outros estudiosos dizem que a escrita é terapêutica, ou seja, ela faz bem para nós. Ela nos ajuda a lidar melhor com nossas emoções, com nossos pensamentos, a organizar nossos pensamentos. Já passou por alguma situação onde você está assim, muito aflito, muita coisa acontecendo, então você tem muita coisa para fazer? Experimente escrever, faça uma lista dessas muitas coisas que você tem para fazer, ou então escreva, hoje eu estou me sentindo estressado, porque isso, isso, isso e isso. Quando você chega no final que você lê aquilo que você escreve, você vê que não era nada daquilo. Eu já fiz isso, já tive uma experiência muito reconfortante e no final você vê que aquilo que você escreve era um pensamento tão exagerado que não fazia nem sentido. ou no caso dela era um relato que acabou virando um livro. Quem sabe? Convido você a começar a escrever sobre a sua vida, sobre a história de vida, sobre o seu dia a dia, quem sabe fazer um diário. Que tal? O convite está feito. Você pode pegar um caderninho e deixar só para isso. Se você se sentir mais à vontade, você avisa as pessoas ao seu redor que ninguém precisa ler. Deixa só para você aquela escrita ali. Ou você pode escrever histórias inventadas. E a pessoa escreve vários contos, histórias inventadas, histórias que ensinem algo. Ou escrever histórias que você viu, que você ouviu falar. Tudo isso são formas de você se expressar através da escrita. E a leitura também está acompanhando isso sempre. Então, eu faço esse convite a você para que você esteja sempre fazendo essa escrita porque a sua história merece ser registrada. E ninguém melhor para fazer isso do que você mesmo. Tá certo, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tá bom? Tchau, tchau! Tchau!